Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, certo? Hoje vamos fazer mais um passo a passo, mais um projeto e um sisley muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem, certo? Para você estar chegando agora, já marque sua presença aí, deixe um joinha, certo? E assista esse vídeo até o final para vocês entenderem, ok? Então, para início aqui vamos precisar de arame, ó. Como esse arame aqui é fino, eu fiz em várias partezinhas, mas se você tiver um arame mais grosso ou um ferro que dê para entortar, entendeu? Dá certo também. Vou usar uma vasilha dessa daqui, vocês podem estar usando o tamanho que vocês quiserem, ok? E cimento, latinha de cimento envolvido com tiras de tecido. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou envolver isso aqui, ó. Que é o pescoço e cabeça do nosso sisley, certo? Ó, pessoal, já enrolei isso aqui e vou reservar no canto, ok? Aí vamos precisar agora... Eu vou usar um tanto desse aqui, ó, de areia peneirada para uma de cimento, ok? Que já está aqui. E estou usando a água com uma colher de cola. E eu vou deixar essa massa farofada. Certo, pessoal? Eu vou fazer essa massa aqui e volto já para mostrar para vocês como ficou. Ó, pessoal, a massa fica assim, ó. Que é a massa farofada. E agora vamos começar a fazer aqui o... Encher aqui a nossa forma. Ó, pessoal, fica mais ou menos assim, ok? Agora nós vamos marcar aqui, ó. Marcar aqui. Sobe e desce aqui. Do mesmo jeito do outro lado. Tentando fazer mais ou menos igual. Certo? Aí vamos tirar isso aqui. E agora só ajeitando aqui as pontinhas, ó. Ó, pessoal, a ideia é que fique assim, ó. Esse sobe e desce. Tanto do lado quanto do outro, certo? Fica assim, ó. Certo? Aí aqui eu amoleci um pouquinho a massa. Só para... A gente dar esses acabamentos aqui, ó. Logo. Ó, pessoal, no caso aqui vai ser o rabo do nosso cisne. E aqui é onde eu vou colocar o pescoço. Só que eu vou dar mais outra cavada aqui, ó. Que eu não quero... Retinha. Certo? Pronto, pessoal. Agora vamos colocar aqui, ó. O pescoço e a cabeça. Vamos chumbar isso aqui. Vou abrir aqui um pouco. Só para marcar. Ó, pessoal. A chumbeia aqui, ó. Certo? Aí agora com o cabinho do pincel, a gente vai e faz o furo. O furo dá drenagem. Aí esperamos a seca por 24 horas já sombra. Para a gente começar a vir aqui e modelar o pescoço e a cabeça. Certo? Ó, pessoal. Já secou aqui o nosso vaso. Vamos fazer e formar. Certo? Muito fácil, ó. Aqui assim. E a massa que a gente vai usar é essa daqui. A gente usa sempre. Que é de um adecimento para uma de areia peneirada fina. Certo? Ó, pessoal. Aí vamos dar só uma limpadinha aqui, ó. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. E aí vamos dar só um adecimento para uma de areia peneirada fina. Ó pessoal, vamos fazer um monte dessas bolinhas assim ó, aí vamos umedecer aqui. E vai colando. Ó pessoal, vamos fazer uma bolinha e colocar bem aqui. Aí aqui eu amoleci um pouquinho a massa, certo? Aí vamos umedecer toda a peça assim e pegando essa massa aqui que está mole e fazendo assim ó, fazendo só a textura dela. Ó pessoal, fica assim, certo? Está aqui a textura ó, isso aqui também é opcional, faz quem quer. Essa texturazinha. E vamos esperar essa peça secar aqui por 24 horas na sombra, certo? Para a gente vir dando os acabamentos finais. Ok? Pessoal, nossa peça secou, certo? Nosso vaso, ok? Olha só o folho da drenagem como ficou aqui, ficou bom. E ficou um espaço bom para plantar. Então o que é que eu fiz aqui ó, já lixei ela e passei a primeira de mão de tinta branca ó, para a parede ou para piso. E vou usar as tintas que eu tenho aqui, que é tinta para tecida, tinta, tinta, esse pigmento aqui vocês usem, aqui vocês tem em casa no momento. Ok? Então aqui eu já misturei ó, a tinta branca, que é essa daqui, certo? Junto com a tinta para a parede e coloquei um pouquinho de purpurina. Ok? Aí agora eu vou colocar ó, uma colher de resina acrílica à base de água, já para impermeabilizar já a peça. E começar a pintar. E começar a pintar. E começar a pintar. Ó pessoal, finalizado ficou assim, certo? Como eu já tinha passado, já misturado a resina acrílica à base de água, não vai ser preciso passar novamente, certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse cisne, muito fácil de fazer e prático. E eu também espero que vocês façam e me mostrem também lá no grupo New Arts com Amor do Facebook, que eu vou deixar linkado aqui neste vídeo. Ok? E para quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Convida os amigos para conhecer o nosso trabalho. Até o próximo vídeo pessoal, e no final desse vídeo vai ter outras opções de vídeo também, certo? Linkado no final. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.